A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jin, o homem dentro do time Macho Tsukai, ataca primeiro o inimigo usando o truque do voo. O golpe que Jin manipula possui um poder destrutivo muito grande e Yusuke tenta revidá-lo de frente. Os dois caem fora da arena. Jin consegue desviar o golpe de Yusuke e tenta agora formar o furacão com os dois braços. Yusuke está diante do grande perigo. A derrota inesperada. Versão brasileira, Áudio News, Rio. Se eu não estivesse aqui em cima voando, eu daria pulos de alegria. É a primeira vez que eu encontro um inimigo que me divirta tanto. Eu não posso enfrentá-lo usando o legão. Que postura é essa? Ele vai usar aquele golpe. Aquele golpe? Esse golpe é diferente do legão, que concentra a energia no dedo. É preciso reunir toda a energia do corpo para elevar o poder. Legão já foi atirado três vezes e esse golpe só pode ser usado uma vez. Mas os dois possuem os mesmos princípios. Yusuke... É, só esse golpe vai conseguir derrubar Jin, esse moleque que adora desafios. Olha só, a energia está fluindo pelo corpo do Yusuke. O que ele pretende fazer, Sr. Coema? Não está me ouvindo, Sr. Coema? Se o senhor sabe, por favor, me responda logo. Eu não gosto dessa chupeta. Tire e jogue no mato. Eu vou jogar fora essa coisa. Ah, o quê? Eu não gosto quando você reclama da minha chupeta e resolve inventar isso aqui. Não é legal? Eu estou vendo uma tremenda energia transbordando pelo corpo. Eu adoro isso. Podem vir! Podem vir, Jin. Venha, venha. Yusuke! Jin vai ganhar. Finalmente chegou a hora da decisão. pula, Kamsura! Mas como ele conseguiu escapar dos golpes? Que medo! Não! Ele bloqueou o soco com a mão e arremessou para longe! Não. Ainda não foi dessa vez! Ah! Os pés! Toma! Vem com... Eu acabei também entrando no embalo. Desculpem! Que legal! E o Shook é muito esperto! Gostei de ver! Usou o Leikodan. Conhecia esse golpe? Parece muito com um golpe shotgun, mas eu não conhecia esse. Cadê o Jim? O que aconteceu? Ele desapareceu outra vez! Será que ele se escondeu novamente no espaço? Será que ele vai acabar com ele? Será que o Oshook ganhou? Kiko, vamos sair daqui. Depressa. Ué, por quê? Onde foi parar? O Kiko! Ele venceu! Eu não acredito. Era o lugar onde estávamos. Não foi possível usar o golpe do vento. Ele caiu sobre o público. Bom, eu vou iniciar a contagem. Engraçado. Eu não conhecia esse poder do Yusuke. É, para quem usou pela primeira vez, foi muito habilidoso. O poder do Leikodan é o máximo, mas se parece muito com o shotgun. Consegue derrubar um inimigo fraco à distância. E não se compara com o Leigan. Mas a verdadeira força se manifesta se você conseguir pegar diretamente no corpo do adversário. Abre-se de outro lugar. Toma por ele! Fala, Gino! Abre o seu corpo! Oito! Nove! Esse soco me pegou. Você é muito forte. Deu! Ele não voltou à arena. E a vitória é do Uramesh! Jin, você é muito forte. Eu me diverti bastante. Espero lutar com você de novo. Ele venceu! Por que vocês não torcem um pouco para o nosso time? Eu sou o que venceu. Ai, Keiko, vamos embora. Tá, mas... Para onde você vai? Necessidades fisiológicas. É melhor irmos rapidinho. Ih, me espera! Que coisa desagradável! Só ficou um! E eram cinco contra dois! Que coisa desagradável! Que coisa desagradável! Não me decepcione! Eu apostei toda a grana que eu tinha na vitória de vocês! Por favor, não me decepcione! O inimigo está sem forças! Não se preocupe! Mas é que... Eu vou usar um método especial. E com certeza eu vou ganhar! Método? Mas que método? Atenção, senhoras e senhores! Cada time ficou com um lutador. Quem ganhar vai para a semifinal! Mas o que é isso? Quem é você? Sou do País do Gelo e meu nome é Yukino. Posso saber o que está acontecendo? Os ingressos se esgotaram! Alguém tem algum ingresso? Eu pago o dobro! O triplo! Joga! Eu vou ter que entrar de qualquer jeito! Que pena! Não podemos entrar sem ingresso! Por favor, Masutsukai! Venha para o centro! Vamos começar a grande luta! Finalmente o líder apareceu! Antes de você tocar em mim, você vai morrer, Yukino. O quê? Começa! Vai ser divertido! Eu gosto disso! Luta interrompida! O quê? Mas parou por quê? O que está acontecendo? Acabou de chegar aqui um comunicado da central. Mas que droga! O que está acontecendo, hein? Há uma dúvida sobre o início da contagem feita pela Koto quando Yusuke se encontrava fora do ringue. A luta aconteceu entre Yusuke e Jin. O quê? Minha culpa? Foi deduzido... Foi deduzido... Foi deduzido o quê? Que houve empate na luta entre Jin e Yusuke. O quê? Eu não aceito isso! Eu não aceito mesmo! O quê que é isso? Empate? Então não entendi direito. Quer dizer que os dois ficaram fora da arena? Parece que sim. Você acha que a juíza demorou? Eu acho que agiu certo! Que jogada suja! Que jogada suja! Yusuke não vai poder entrar no campo! Yen e Mascarada estão presos! E Joe é o único lutador que permaneceu entre os dois times! O que é isso? Nós perdemos... Que absurdo! Nós perdemos... Mas isso é um absurdo. Isso mesmo. Pode anunciar a derrota deles, juíza. Eu não aceito essa decisão, Central. Por favor, eu peço uma análise da luta. A decisão já está tomada. Curama e Guávara estão gravemente feridos. Rei e emmascarada estão impedidos de lutar. E o Suu que empatou, então não sobrou mais ninguém no time. É sujo. Eu não gostei disso. Eu não aceito esse tipo de vitória. Todos lutaram com muita garra, olha. Olha aqui, Risho. Todos lutaram com muita seriedade. Principalmente o Jin. Esse tipo de encenação não me agrada. Mas... Eu avisei a todos que o objetivo é ganhar. Mas eu... Vem morto! O que importa é ganhar sem fazer esforço. Não é preciso lutar inutilmente. Vamos, que moleza! Anuncie logo a nossa vitória. Eu posso mandá-la para o escanteio e anunciar um novo juiz. Mas eu... Eu... É que... Saiba que eu não vou aceitar essa coisa absurda. E o Suu que entregue essa vitória suja para ele. Essa luta não faz o menor sentido. Considere apenas como uma brincadeira absurda. Esqueça as regras e mande ele para o inferno. Daqui para a frente eu sigo as minhas próprias regras. Porque nessa batalha apenas os fortes sobrevivem. Eu acho que você tem razão. Eu estou a ponto de explodir. Mas eu estou com você. Vamos mostrar a nossa habilidade. Eu quero essa luta. Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Façam alguma coisa. Parem com isso. Vocês vão me deixar nua. Eu não consigo manter vocês presos. Eu estou com uma vontade muito grande de torcer para o Hiei. Eu também. Vai firme, Hiei, vai lá. Destrua essa maldita barreira, garoto. Eu estou maluco. Hoje o senhor está muito animado, Sr. Coema. Só me faltava essa. Não tem um banheiro aqui fora. É, não tem mesmo. O que foi, Shizuka? Keiko, eu estou preocupada. Será que você poderia ir chamar a Botan para mim? Vai depressa, por favor. Escuta, você não é a Yukina? Sou eu, sim. E você, quem é? Eu sou a Shizuka. Sou irmã de Kazuma Kuabara. É a irmã de Kazuma? Pois é, sou irmã dele. Muito prazer. Atenção, senhoras e senhores. Como intermediário obedeço as regras vindas da central? E por falta de lutador, o time Uramesh é impedido de prosseguir a luta, sendo considerado derrotado. E a vitória pertence ao grande time... Mas, Shizuka... Um momento. Nós temos um lutador, sabiam disso? O que está acontecendo? Agora estou curioso. Quem vai lutar, senhor Kuema? Quem vai lutar? Quem? 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 O Kuabara deve estar doido. Será que ele está se referindo a mim? O que é o Diz Barraio? O que é o Diz Barraio? O que é o Diz Barraio? Onde está esse lutador? Sou eu, Kuabara. Você ficou maluco? Você está muito ferido. Por acaso tem ideia do que está falando? Kuabara. Idiota. Ainda bem que não sou eu. O Kuabara deve estar regulando o mal da cabeça. Só pode ser. Senhor Kuema. Hã? O Mutant saiu correndo dali. E o que eu tenho com isso? Agora eu só estou preocupado mesmo. É com o Kuabara. Ei, escutem aqui, seus imbecis. Por um acaso vocês se esqueceram que eu ainda estou vivo. Kuabara, você enlouqueceu. Eu não concordo com as regras, mas em todo jogo as regras devem ser respeitadas. Kuabara, eu acho que você não sabe o que está fazendo. O que é o seu maldito? O que é o seu maldito? Está vendo aí? Você não pode lutar, seu cabeçudo. Mas... não tem outra pessoa. Eu sei que a luta é cheia de violência, mas pode deixar comigo. Eu vou vencer esses cretinos sujos. Está ouvindo o que eu disse? Então está bem. Eu duvido que vença. Ora, não se meta ao seu intrometido! Não vai ser fácil para ele. Botan, depressa, depressa! Por que você me chamou, Keiko? Olá, Botan. Puxa, é você, Yukina! Sim, sou eu. Me diz uma coisa. Como conseguiu chegar aqui, hein? Por acaso veio torcer pelo nosso time? É. Depois daquele dia, eu pratiquei bastante para elevar o nível de cura. E vim até aqui para prestar alguma ajuda. Gesto bonito, Yukina! Mas estou aqui também por um outro motivo. Ah, é, Yukien! Fiquei sabendo que eu tenho um irmão. Será que ela sabe que o Hiei é o irmão dela? Eu gostaria de ajudar o time de algum jeito. Eu recebi uma permissão especial para poder permanecer no mundo dos homens e assim encontrar o meu irmão. Puxa, que legal! Super maneiro! Fica fria, a gente vai ajudar você. Ah, você também sabe dessa história? Não se preocupe, eu não vou falar nada. E por acaso você já tem assim alguma besta, por exemplo, uma foto? Não, infelizmente. Algo muito forte aqui dentro diz que ele está por perto. Deixa eu ver. Eu, o senhor Koima, Kurama, Shizuka e Yuzuki sabemos dessa história. É, praticamente todo mundo. Se não ama a sua vida, fale. Ah, eu preciso desfigurar a minha língua. É o Kazuma. Olha, o que está acontecendo? Eu explico, eu explico todinho, tá bom? Olha, tem uma coisa importante, muito importante. Ou o Poabara, ou o Rijão passará para as semifinais. Ai, 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 ai. Kazuma, ele está muito, muito ferido. Da só uma licença, hein? Vá! 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 Sai da frente, que eu não estou enxergando! Temos uma surpresa, pessoal. Tínhamos esquecido do Kuwabara. Ele ficou muito ferido durante a luta com o time do Dr. Itigaki, mas restabeleceu-se sofrindentemente. Lute comigo, venha. Vamos! Por favor, ao centro! Vá! É difícil! Olhe só, Il-Su, que ele mal consegue se aguentar em pé. Kuwabara! É um teimoso, mas será uma luta fácil. Ou ele perderá. Não é sempre que eu posso enfrentar um cara como esse. É um cabeça dura. Ele está querendo morrer. Então tente me matar. Não vai ser fácil assim como você pensa! Sexta partida, Kuwabara versus Shishou. Começar! A chance de vitória de Kuwabara é remota, pois está muito querido. O que os seus amigos poderão fazer por ele? Mas que droga! Esses caras só usam métodos sujos. Querem impedir que a nossa luta continue. Não vamos deixar que a luta termine assim, porque todos se empenharam arduamente para chegarem até aqui. Eu vou vencer essa luta de qualquer jeito, mesmo que eu morra. Próximo episódio, A Determinação de Kuwabara. Vou mostrar o que é um homem! Eu sei que meu coração agora dói. O vento suave traz um olhar que te encontra em qualquer lugar. Estamos frente a frente, enquanto a noite cai. E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim, até que tudo se desfaz. É tão estranho a gente não combinar se de repente A força pra viver vai mostrar que foi bom e valeu. Se não acontecer, a gente fez o que é certo. Não vou me machucar, eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda, somos diferentes. É só eu deixar passar, eu vou dizer adeus. Eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda, somos diferentes. É só eu deixar passar, sayonara bye bye.